oi pessoal tudo bem é vou contar uma história para vocês meio rapidinho aqui a terra resfriou surgir nos primeiros oceanos é acho que vai demorar para chegar onde eu quero deixa eu tentar acelerar surgiram as primeiras biomoléculas puxa a vida paixão bom então vamos no ponto que as biomoléculas foram descobertas em 1953 Watson e Crick molécula de DNA legal mas acho que eu ainda posso acelerar um pouquinho essa conversa vamos chegar nos dias de hoje milhões de pessoas fazendo análises genéticas em laboratórios uma coisa que está sendo muito abordada são os exames de ancestralidade é muito interessante você analisar qual é o seu patrimônio genético seja dos seus ancestrais mais alto lá existem laboratórios que oferecem um pouco mais do que isso é propensão a estudar algumas doenças genéticas ou propensão a desenvolvimento de outras condições médicas que podem ser muito úteis em alertas para que você procure tomar cuidado com a sua saúde para que você se consulte periodicamente mais do que isso pessoas que às vezes estão com uma doença elas podem utilizar o exame genético para estudar propensão então tenho falado do que até agora amostra coletada de pacientes e armazenada pelos laboratórios milhões de amostras porque não dizer mundialmente bilhão de amostra então como funciona esse processo de armazenar e gerenciar milhões de amostras é sobre isso que a gente vai falar no próximo é binário da sinapse nós vamos falar sobre o gerenciamento automatizado das amostras nós vamos falar na nossa representada a zenta além do gerenciamento dessas amostras nós também vamos falar de processamento de amostras que envolvem processos automáticos distração purificação pipetagem seladoras de placas de pcr de seladoras de placas de pcr e outros equipamentos que são muito importantes para a gestão da automatização no laboratório que é algo extremamente importante para o presente e o futuro dos diagnósticos moleculares convido você a participar desse webinário sinapse que será nessa data aqui até lá E aí E aí E aí E aí E aí